Música Olá, muito bom dia, muito bem. Abrimos o programa de hoje falando de Futsal. Times visitantes deitaram e rolaram ontem à noite nos Jogos de Ida das semifinais da Copa dos Pampas e da Copa RS. Começamos com as vitórias da ACBF e do Atlântico na Copa RS, competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. Na visita a Ser Santiago, a laranja não deu nenhuma chance ao adversário, alcançando uma goleada por 6 a 2. Para a ACBF, marcaram Bruno, Iacovino, Daniel, Murilo, Barbosinha e Renatinho. Lucas e Luiz Gustavo fizeram os tentos do time da casa. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira em Carlos Barbosa. Um empate no tempo normal garante a ACBF na final. Quem também largou em vantagem foi o Atlântico, que bateu a Açoeva por 4 a 2 em Venâncio Aires. Com dois gols, Wagner foi o artilheiro da noite. Suelton e Deivão também balançaram as redes da equipe local. Juan e Lucas marcaram para a Açoeva. O duelo da volta está marcado para a terça-feira, dia 12, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Uma igualdade é suficiente para colocar o Atlântico na decisão. Na Copa dos Pampas, um dos torneios promovidos pela Liga Gaúcha de Futsal, Uruguaianense e Horizontina se deram bem no arranque das semifinais. Como visitante, o time da fronteira oeste aplicou 4 a 1 na AEF, em Entrejuiz. João Melges marcou dois. Sheldon e Thiago Selbach completaram o placar para a Oro Guayanense. Maurício reduziu para a formação da casa. Na outra semifinal, o convidado indigesto foi o Horizontina, que em espumoso bateu o Guarani por 4 a 3. Patrick, Biro e Dani marcaram para o Horizontina, que busca o tricampeonato da Copa dos Pampas. Cardelli anotou dois e Douglas Beisso também marcou o seu para o Guarani. Os confrontos de volta serão disputados no dia 13 de novembro e com vantagem conseguida ontem à noite, Uruguaianense e Horizontina nem precisam ganhar nos 40 minutos. Bom, hoje aqui no TVE Esportes, a gente está recebendo o Reinaldo Charão, destaque do tiro com arco paralímpico do Estado no Brasil. Ele que está em busca de mais um título, que é o Gaúcho Outdoor. Charão, bom dia! Bom dia, bom dia, Marcelo. Tudo bem, tudo certo? Tudo certo, cara. Olha, um baita ano. Baita ano, né? Ainda tem mais coisa pela frente. A gente está aqui ainda... Vamos conversar em seguidinha sobre esse brasileiro aí, né? Mas primeiramente falar um pouquinho desse 2024 aí, que foi um ano puxado, Paralimpíadas, enchente, que te prejudicou muito também. E mesmo assim, né? Foi um ano de resiliência, de muita superação, né? Dá para se dizer, né, Charão? Bah, olha, foi um ano realmente atípico, né? Iniciar o ano, convocação para um torneio mundial em Dubai, depois, sabendo que poderia ir para as Paralimpíadas, eu fui para o Sul-Americano, em Maricá, que é o Sul-Americano aberto, né? Não é paralímpico, né? Para fazer... Atirar contra os grandes, né? Ter aquela... A questão do alto rendimento, né? Está sempre entre quem atira bem, né? Depois teve o Pan-Americano em São Paulo e conseguiu um título inédito para o Brasil, né? Campeão no composto masculino individual. Então, aí já estava numa crescente boa, né? Só que aí, em seguida do campeonato lá, a gente veio aqui para o Sul e teve toda aquela questão da enchente, né? Eu fui um dos atingidos, né? Infelizmente, moro na região em Canoas, em que alagou tudo, né? E como moro... Apesar de morar num prédio, num condomínio, com apartamentos, eu moro no TR. Todos os TRs pegaram água. Pegaram água. Não tem, né? Então, não foi fácil. E foi um momento de muita superação, com certeza, né? Bom, a gente já volta em seguidinha para falar um pouquinho também dessa participação nas Paralimpíadas, que foi uma baita participação. Vamos falar desse brasileiro, né? Que foi o 18º brasileiro, né? Foi o 18º Campeonato Brasileiro Paralímpico, aconteceu em São Paulo e tu foi campeão individual, né? Que a gente está com a medalha e o troféu. Só que teve um porém, né? A seletiva, por um pontinho, tu não está na seleção em 2025, é isso? É complicado, né? Campeão brasileiro, né? Melhor pontuador aí nas disputas individuais, batendo sempre alto, né? Mas por um pontinho, né? Infelizmente, no qualificatório, as condições adversas que estavam lá em São Paulo, então, até que os primeiros colocados, meus três primeiros ficaram um pouco acima de 650, e eu fiz 649, fiquei fora da seletiva aí, né? Que seria no último dia do campeonato, né? Mas eu saí do qualificatório bastante chateado, mas eu digo assim, vou estar tudo de mim aí e tentar conseguir... E os combates diretos está aí, né? Foi, levou, ganhei de todos que estavam na seletiva. Que é o que interessa, né? É o título, né? Tricampeão brasileiro. Tricampeão brasileiro. E é uma marca, assim como essa que tu está buscando agora, no próximo final de semana, que é o outdoor, o gaúcho tetracampeonato, né? O que tu esperas aí para essa competição? É, para mim, agora, essas duas próximas provas que a gente tem no campeonato gaúcho, elas são importantes, porque aqui não tem a divisão... Tem a divisão paralímpica, mas eu concorro no amplo, né? No geral. Então, estou buscando aí tetracampeonato no geral e também manter aí, quem sabe, o primeiro lugar no ranking brasileiro paralímpico, né? Que aí já é uma outra questão também que vai deixar o pessoal lá da comissão técnica... Tem que colocar essa pulga, né? Atrás da orelha. Uma pulguinha atrás da orelha deles lá, né? Então, pô, o cara, né? Mais uma vez aí, né? Conseguindo o primeiro lugar no ranking, campeão brasileiro, né? Mas, assim, é um começo de ciclo, né? Eu estou satisfeito com tudo o que aconteceu e eu acho, assim, que dá para, como se diz, dar uma rateada agora para depois seguir firme, né? É, o ano 2025, dá para se dizer que vai ser um ano... Será um ano sabático ou de muitos combates ainda, mesmo assim? Não, vai ter bastante desafio ainda, né? Eu quero, pela primeira vez, se eu conseguir o ano que vem, aí, apoio, vou participar do Brasileiro Adulto também, né? Já que eu estou chegando a um nível muito próximo dos arqueiros do composto masculino adulto, então, quero me desafiar e quero ir para o Brasileiro também. Quem sabe, se chegar aí em um pódio, ou até mesmo, quem sabe, né? Ser campeão brasileiro no composto adulto geral, né? Exatamente. Bom, esse ano, né? Como a gente começou falando sobre o ano de superação, resiliência, eu queria... Acho que a gente ainda não teve muita... Aqui, pelo menos comigo, que oportunidade de falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, sobre as Paralimpíadas, melhor dizendo. Sobre as Paralimpíadas, né? Foi assim também ali por questões de muito pouco, junto com a Jane também. Foi também assim, assim como na seletiva, esse pontinho ficou faltando, nas Paralimpíadas também foi aquele pontinho. Vamos dizer assim, o ano de 2024, tu até falaste, foi o ano dos pequenos detalhes, pequenos pontos ali, né? Detalhes, pequenos pontos e muito aprendizado, né? Então, nas Paralimpíadas mesmo, no individual, eu fiz um excelente qualificatório, bati meu recorde pessoal, fiquei em vigésimo lugar. Para a gente ter uma ideia, né? O Matt Stutzmanns, que é o arqueiro campeão paralímpico da minha modalidade, ele ficou em 19º, um pontinho na minha frente, mas ganhou todos os combates e foi campeão paralímpico, né? Eu, no meu primeiro combate, eu cheguei muito frio, né? E acabei perdendo por muito pouco para o austríaco, sendo que o austríaco atira muito bem, né? No qualificatório ele tinha ficado na minha frente, mas eu tinha condições, eu acho, de ganhar dele, né? Mas não foi o dia, né? Infelizmente, né? Já na dupla mista, não, né? Na dupla mista, nós tínhamos, assim, uma esperança muito grande de medalha, mas aconteceu que, às vezes, o arqueiro não é o seu dia, né? Aquele dia era o meu dia bom, né? Felizmente, eu consegui acertar muito bem os meus tiros, né? Mas, em compensação, minha companheira estava com problema de saúde, então, foi complicado para ela aquele dia, né? Mas, mesmo assim, a gente peleou, peleou bonito contra o Irã e perdemos só de dois pontos, né? O Irã, que nós já tínhamos ganhado na República Tcheca. E deram troco. E deram troco agora na gente. A gente ganhou a vaga em cima deles, agora, na Paralimpíada, eles nos deram troco, né? Então, a gente leva como aprendizado e terminamos em quinto na Paralimpíada, né? É um baita resultado, né? Como tu disseste, né? É o melhor resultado, né? Nas Paralimpíadas para o tiro com arco, né? Sim, o tiro com arco brasileiro, né? Tiro com arco paralímpico brasileiro em participações em Paralimpíadas, esse nosso quinto lugar foi o melhor resultado até hoje, né? Então, a gente mantém aí a perspectiva, a esperança de que agora, no próximo ciclo, a gente possa evoluir mais e chegar realmente com chance de medalha em Los Angeles. E com muito aprendizado, né? Porque com muito mesmo valor, né? Muito, muito, né? A gente pega muita experiência nessa rodada toda, né? Um novo ciclo se começa. Começando aí, vai ser um ano... Não vai estar ali na seleção, mas o ano que vem a gente vai estar aí, com certeza, falando de muitos campeonatos do Charão aí. E como tu falaste, tu vai estar participando do adulto. Medalhas e troféus vão estar aqui conosco. Não, e como sempre, né? A TVE dá aquela sorte grande pra gente, né? Não dá pra vir aqui, cada vez que vem aqui tem que trazer uma medalha. Sem trazer uma. Muito show. Reinaldo, ora agradecer mais uma vez a tua gentileza com a gente. Parabenizar por esse ano e parabenizar aí pelos troféus. E boa sorte, né? Porque ainda tem coisa ainda pra acontecer ainda, né? Pra acontecer esse ano ainda. Não acabou, mas tem... Tá chegando o finalzinho, Mas tem muita coisa ainda, né? É, então vai ser um ano assim que a gente busca o Teatro do Campeonato, né? E fazer toda a avaliação de que aconteceu o ano. E o ano que vem aí, né? Respirar fundo. E ir pra depois do segundo semestre voltar com tudo. Pra cima deles. Isso aí. Obrigadão, Jair. Valeu. Valeu. Porto Alegre seria no próximo final de semana o Festival Multiesportivo com a presença aí de mais de mil atletas no Parque Marinha do Brasil. O Sunset Games 2024 reunirá uma multidão de participantes nas disputas de crossfit, futebol e beat tênis e vôlei de areia, além de apresentações de esportes adaptados, como o futebol de cegos. Um passeio ciclístico e a Arena Kids são algumas das novidades. Será a terceira edição do Festival Sunset Games que vai tomar conta do Parque Marinha do Brasil com o objetivo de incentivar a saúde e o bem-estar. No sábado, o evento promove um passeio ciclístico às cinco da tarde. Com todas as atividades gratuitas e o campeonato de crossfit para convidados, o festival será transmitido ao vivo pelo canal oficial do evento no YouTube do endereço que está na tela. A disputa no crossfit trará cerca de 20 toneladas de equipamentos e mais de 600 atletas entre profissionais e amadores, competindo em seis categorias. A novidade será a prova Kids para crianças de 7 a 11 anos de idade que já pratiquem os movimentos básicos da modalidade. O Sunset terá ainda disputas de alguns esportes do momento, como futebol e beat tênis e vôlei de areia. Cada um já conta com 50 duplas inscritas. Os esportes adaptados também serão destaques com futebol de cegos e ginástica funcional. As duas primeiras edições do festival, realizadas em 2022 e 2023, na orla do Guaíba, reuniram mais de 18 mil pessoas entre competidores e admiradores do esporte. Agora os gaúchos do NBB. O Caxias do Sul Basquete enfrenta esta noite o Vasco da Gama. A partida começa às 8 horas no ginásio do São Januário. Já a União Corinthians bateu o Botafogo do Rio. É um dos líderes da competição. O clube de Santa Cruz do Sul venceu o Botafogo por 80 a 71 ontem à noite no ginásio do Tijuca. Explorando os contra-ataques, a equipe gaúcha soube impor seu ritmo de jogo e garantiu a quarta vitória consecutiva no NBB. Com o resultado, o time comandado por Rodrigo Silva chegou a 87% de aproveitamento. O ala do N. Johnson foi o sextinho da partida, com 25 pontos marcados, seis rebotes e três assistências. O União Corinthians enfrenta o Flamengo na próxima segunda no Rio de Janeiro. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia 15. Fique com o programa Estadio. Tchau! Tchau!